Você conhece canela de velho? Saiba para que serve e como fazer chá dessa planta poderosa. A canela de velho, uma planta típica do cerrado brasileiro, é repleta de propriedades que ajudam no funcionamento do corpo e na prevenção e tratamento de doenças nas articulações. No vídeo de hoje você vai conhecer mais sobre todos os benefícios do consumo da canela de velho. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações. Fazendo isso, você será notificado a cada vez que eu trouxer um vídeo novo aqui. Dentre os principais benefícios do consumo da canela de velho estão Ajuda no tratamento da artrose e artrite Em primeiro lugar, a canela de velho é utilizada como um ótimo reforço dos tratamentos da artrose e artrite reumatoide. Além de aliviar a dor, o consumo das propriedades dessa planta age como um ótimo anti-inflamatório e acelera a recuperação de lesões e problemas articulares. Combate inflamações nas articulações Idosos sofrem muito com problemas nas articulações Nesse grupo de pessoas, é muito comum o surgimento de inflamações nesses locais As inflamações também surgem em decorrência de algumas doenças Nesse caso, a canela de velho combate a inflamação e alivia as dores durante o tratamento Protege o fígado A canela de velho também é eficiente na proteção do fígado Isso porque o astalenoic ursólio presente na composição da planta protegem o órgão de agressões As agressões hepáticas podem ser causadas por medicamentos, doenças e pela alta ingestão de álcool Controla o nível de açúcar no sangue Esta erva também possui o benefício de ajudar no controle do açúcar no sangue Sendo assim, ela é capaz de prevenir picos de glicemia Isso porque age semelhante à insulina, porém de forma bem mais leve É antioxidante As propriedades da canela de velho são antioxidantes Principalmente quando consumidos em forma de chás e cápsulas Os antioxidantes protegem o organismo dos danos oxidativos provocados pelos radicais livres Dessa forma, consumir alimentos antioxidantes ajuda a combater o envelhecimento precoce E ajuda na prevenção de doenças como os de subcerebrais, câncer, doenças cardíacas e outros problemas de saúde Purifica o sangue As propriedades da canela de velho servem para eliminar agentes nocivos presentes na corrente sanguínea Dessa maneira, além de melhorar a qualidade do sangue É possível obter melhora circulatória através do uso dessa planta Como preparar o chá de canela de velho Adicionar uma colher de sopa bem cheia de canela de velho picado ou duas folhas inteiras da planta Em 200 ml de água fervente Deixe a mistura ferver por 2 minutos Depois tampe a panela aproximadamente 10 minutos Em seguida, coe e beba morno Não adicione açúcar Como tomar o chá de canela de velho da forma correta O uso regular dessa bebida para o tratamento corresponde a uma xícara de chá duas vezes ao dia por um mês A primeira xícara após o café da manhã e a segunda xícara após o jantar O uso dessa fórmula é indicado para pacientes passando por tratamentos nas articulações Para pessoas que não sofrem de doenças articulares Mas que querem usar o chá para prevenção ou por causa dos outros benefícios O recomendável é tomar o chá após as refeições duas vezes por semana E aí, gostou de saber de todos os benefícios da canela de velho para a nossa saúde? Vai começar a usar ou já faz o uso do chá dessa planta? Me conta nos comentários E se você gostou desse vídeo, aproveite para deixar seu like Isso é muito importante para eu saber se você está gostando do nosso conteúdo Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários Quero muito te agradecer por ter ficado comigo até o final Compartilhe nas suas redes sociais e pelo seu WhatsApp Assim você nos ajuda a levar as dicas de saúde a muitas pessoas Vou deixar aqui sugestões de outros vídeos que pode te interessar Para assistir é só clicar no card Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo